E aí, Trabalheiros! Vocês pediram e agora nós viemos contar quais as estatísticas e os custos da nossa viagem durante esses últimos quatro meses. A gente saiu de viagem logo após o nosso casamento, no dia 26 de janeiro de 2020. O nosso casamento aconteceu em Bragança Paulista, então a gente saiu do interior e foi direto para o litoral. E aí a gente começou a subir ali a costa brasileira, sentido Rio de Janeiro. A gente sabia que nesse começo de viagem, como a gente está falando de litoral ali, fevereiro, provavelmente a gente pegaria um pouquinho de chuva. O que a gente não sabia é que seria o fevereiro mais chuvoso da história de São Paulo. Ou seja, isso impactou bastante na nossa viagem, porque a gente gosta muito de praticar atividades outdoor, de conhecer praias, cachoeiras, fazer trilha. E a chuva realmente impossibilita da gente conhecer alguns lugares. É, não sei se vocês lembram das notícias que São Paulo ficou alagado, o Batuba também teve alagamento, assim, cara, foi... Teve ressaca do mar, teve... Foi insano, insano. Mas tudo bem, a gente conseguiu aí contornar e que seguimos a nossa viagem. E estava indo tudo ótimo no começo de março. Mas aí, né, gente, a gente chegou ali a meados do dia 13, 15 de março. O que será que aconteceu nesse mundo? A maior pandemia do século! Pois é, depois da gente passar por uma chuvarada, a gente teve que ficar muito tempo parado, porque como o nosso estilo é aventura, esportes, e a gente queria muito, muito explorar toda essa região linda do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro. E mesmo que a gente se adiantasse e falasse, ah, não, vamos fugir da chuva, vamos adiantar o próximo destino, os próximos destinos também estavam chovendo. A gente ia ter que cortar um pedação do nosso roteiro para fugir da chuva, o que não é o caso. Então a gente falou, vamos seguir num ritmo mais lento, depois a gente vai ir conhecendo as coisas e tal. Mas ninguém contava com uma pandemia no meio do caminho, então a gente acabou estacionando de novo. É, a gente chegou a curtir o quê? Umas duas semanas, né? Parou as chuvas, aí o tempo ficou aberto, limpo, bonitão. Aí a gente começou a se aventurar, acho que durante umas duas semanas, acho que desde Tamambuca, em Ubatuba, até Paraty, passando por Trindade, passando pelo Saco do Mamanguá, a gente curtiu umas duas semanas. E aí quando a gente chegou em Paraty, a gente estava gravando um vídeo sobre Paraty, o que fazer aqui nessa região para vocês. E aí surgiu essa pandemia, surgiu o decreto e tivemos que parar o carro. A gente não podia nem, ou melhor, a gente ainda não pode sair daqui, ainda está sob decreto de fechamento. Todas as cidades vizinhas estão com bloqueio policial. Então se a gente sai de Paraty, a gente não consegue entrar em nenhuma outra cidade. Então basicamente estamos parados, cumprindo o nosso isolamento social. É, e isso impactou um pouco nos nossos custos e na nossa estatística. Mas a gente achou legal vir compartilhar com vocês, porque é algo que muita gente se questiona. Quanto custa morar na estrada, como que funciona. E mesmo com uma pandemia e com tudo fora do que a gente tinha planejado, acho que é legal a gente dividir todos os dados que a gente tem até agora. A gente está só no começo da nossa viagem de volta ao mundo, primeiro pela etapa do Brasil. E já estamos aprendendo que não dá para controlar tudo. A gente passou os últimos quatro anos trabalhando muito e planejando essa viagem toda, mas agora na prática que ela começou, muita coisa não está saindo conforme a gente imaginava. Dos 29 dias de fevereiro, 18 foram de chuva, assim, chuva forte, que não dava para sair da vã para explorar o mundo. E dos 31 dias de março, 16 foi a quarentena. A gente teve que ficar parado. Ou seja, dos 124 dias vivendo na estrada, só 28 foram sem chuva ou fora da quarentena. E até agora já fazem 73 dias que nós estamos parados em Paraty, cumprindo o nosso isolamento social. E com relação à distância supercorrida, bom, a gente já saiu de Bragança Paulista, aí a gente foi para Bertioga, São Sebastião, Ubatuba, até chegar em Paraty. E aí a gente fez tudo isso em 782 quilômetros. Mas se você jogar no mapa, no Google Maps aí, vai dar em torno de uns 400 e pouco. Então por que a gente fez a mais? É porque em vários lugares a gente tinha um ponto de apoio em que a gente passava a noite, mas durante o dia a gente percorria com o carro, ia para uma determinada praia, depois voltava, isso diversas vezes. E aí se somar tudo isso, vai dar esse número de 782. Agora vamos analisar alguns detalhes de curiosidades, levando em consideração esse período completo, esses quatro meses. Bom, 32 dias foram de chuva, 15 dias foram de tempo nublado, e 77 dias foram de sol. Só que desses 77, boa parte a gente não pôde curtir. Pelo menos nesse período a gente conseguiu visitar 21 praias, assim, pisando na areia nessas praias, quatro cachoeiras, uma ilha e um fiorde. Um fiorde brasileiro, que alguns geólogos aí dizem que tecnicamente não é fiorde, o saco do mamanguá é uma ria, mas parece um fiorde, é bonito como um fiorde. Muita gente chama de fiorde, então vamos considerar como um fiorde. E agora a gente chega na parte mais legal, que a gente mais ama praticar durante as nossas viagens, que são os esportes na natureza. Durante 10 dias a gente remou de stand-up paddle, 6 a gente surfou, e um deles a gente praticou skinboard. E na terra, durante 4 dias a gente fez trilha a pé, um dia a gente fez uma trilha de bicicleta, e 2 dias a gente praticou rapel. E por fim, vamos falar das caronas, porque antes da gente ter esse motorhome tudo aqui, a gente viajava bastante de carona, tanto pegando quanto dando carona pros outros também. Bom, nessa viagem aqui, a gente já pegou duas caronas lá em Trindade, e até o momento a gente não teve oportunidade de dar carona pra alguém aqui, mas em breve, vocês vão ver aí pessoas pegando carona junto com a gente. Curiosidades à parte, vamos falar de dinheiro, money, bufunfa, quem cuida disso aqui sou eu. Quer dizer, a gente cuida junto, mas eu que faço essa organização na planilha, e eu vou passar pra vocês todos os custos nesses últimos 4 meses. A gente tem uma planilha bem detalhada, onde a gente coloca todos os nossos custos, e a primeira dica que eu tenho pra você, que tem um sonho de um dia viver na estrada, ou mesmo fazer uma viagem de carro, é controlar todos esses gastos. Quer dizer, não só se você vai fazer uma viagem, gente, isso é pra vida, não importa se você mora na estrada ou não, você ter o controle do quanto que você gasta por mês é ideal pra você planejar os seus sonhos. Então vamos começar pelo combustível, que pra quem viaja de carro, geralmente é o que tem o maior custo, mas como a gente falou, a nossa viagem não tá sendo muito tradicional, nem como a gente planejou. E aí, por isso, a gente não tá rodando tanto. Desde que a gente saiu de viagem, a gente só precisou abastecer a van duas vezes. E até agora, tudo que a gente gastou foi 355 reais. Agora indo pra alimentação, que é um custo que não varia tanto. Tendo a gente parado ou a gente rodando, a gente ia ter que comer do mesmo jeito. E até o momento, o nosso gasto total foi de 2.823 reais e 3 centavos. Destes, 2.491 reais e 83 centavos foram destinados a mercado. Porque, é claro, a gente prefere mesmo cozinhar aqui dentro da van do que comer em restaurantes. E quando a gente tá indo fazer as nossas compras, a gente tá prezando sempre por buscar algo balanceado. Como assim? A gente não tá comprando coisas super caras, mas também não estamos comprando só coisas industrializadas, as besteiras que geralmente são muito mais baratas. A gente tá focando a nossa alimentação em frutas, legumes, verduras. A gente tá diminuindo o nosso consumo de carne, o que ajuda bastante a diminuir a conta no final do mês. E dessa forma, a gente consegue manter aí um custo médio, considerando que a gente tá no litoral e geralmente as coisas aqui são um pouco mais caras. E ao mesmo tempo, ter uma alimentação ok. Ou seja, nem muito de luxo e nem só besteira. Ainda falando de alimentação, R$196,20 foram destinados a restaurantes e deliveries. Na verdade, foi o mais delivery, Marmitex, que a gente geralmente come quando a gente tá com pressa ou quando tá barato mesmo e aí compensa pra gente, porque a gente não tem o costume de sair pra ficar indo em restaurantes nas cidades que a gente passa. Mas a gente também não passa vontade. Por exemplo, quando a gente quer muito comer um hambúrguer ou um prato típico, em vez de ir num restaurante que geralmente é mais caro, a gente vai no mercado, compra as coisas e cozinha aqui em casa. O que a gente gosta e aí a gente também não passa vontade. Mas é claro que pra fazer toda essa comida aí precisa de gás e o custo que a gente teve com gás até agora foi de R$135,00. A gente já teve que trocar o nosso botijão duas vezes. Mas é claro, levando em consideração que esse botijão é tanto pra cozinhar como também pra aquecer a água com o nosso aquecedor pra gente tomar banho. A gente também teve um custo de R$1191,00 dos serviços que a gente contrata. O que que tem incluso aqui? A gente tem aqui dentro o nosso rastreador do carro que a gente paga por segurança. Temos também o Epidemic Sound que é uma ferramenta que a gente contrata pra poder colocar as músicas aqui no YouTube sem ter problemas de direitos autorais. Também tá o nosso pacote de Office 365, Spotify, enfim. Várias ferramentas que a gente precisa contratar tanto pra parte profissional como pra parte pessoal também. E uma dúvida que a gente sempre recebe é as pessoas perguntando como é que a gente faz pra acessar a internet morando na estrada. É claro que quando a gente tem a possibilidade a gente utiliza o Wi-Fi dos estabelecimentos mas a gente também paga um plano de internet móvel. E aí até agora a gente já gastou R$519,00 com internet tanto esse plano de internet móvel mas também a nossa conta de telefone normal pra poder ligar pra família, enfim. Internet e celular. Voltando um pouco pra parte de mercado mas agora falando de produtos de limpeza e não da parte de alimentação a gente já gastou R$97,00 com produtos de limpeza pro motorhome pra casa e R$55,00 com produtos de higiene pessoal. Falando assim parece que a gente toma menos banho do que limpa a casa, né? Mas não é bem isso. É porque antes de vir pro motorhome a gente já tinha um estoque bem grande em casa de produtos de higiene pessoal como shampoo, sabonete, etc. E a gente trouxe eles pro motorhome por isso o nosso custo com essa categoria ainda é um pouco baixo. E com relação ao estacionamento o nosso custo é baixo a gente gastou apenas R$62,00 até agora. Isso porque a gente só para estacionamento quando realmente é muito necessário como por exemplo a gente precisa parar pra poder visitar alguma atração ou como é o caso quando a gente foi pro Saco do Mamanguá que a gente foi remando o carro ficou em terra firme e aí a gente deixou em estacionamento por segurança. Falando de Saco do Mamanguá foi lá também que a gente teve a nossa única despesa com relação à hospedagem a gente gastou R$40,00 pra passar a noite num camping por lá e isso porque a gente tem um estilo de viagem onde a gente geralmente não fica em lugares que precisam pagar hospedagem ou a gente fica em pontos gratuitos que a gente acha pelo Ioverlander ou a gente fica na casa de amigos conhecidos, parentes que deixam a gente estacionar na frente e a gente geralmente não fica em camping quando a gente precisa ficar em camping ou pousada porque não tem um lugar na região a gente geralmente trabalha em troca dessa hospedagem então esse custo diminui bastante. Lembrando que praticamente todos os dias da viagem a gente dormiu aqui no motorhome mesmo com exceção de uma semana aí que a gente dormiu na pousada aqui no canto do Ilé porque a gente tava fazendo umas manutenções dentro da van e tava com muito cheiro de verniz e não tinha como dormir aqui mas a gente gosta de ficar na nossa casa. E pra finalizar o último custo que a gente teve foi de R$35,00 com pequenas manutenções que a gente teve que fazer aqui no carro. Totalizando até o momento a gente teve um custo de R$5.179,89. Isso dá uma média mensal de R$1.294,97 e uma média diária de R$43,17. Ou seja a gente consegue se manter dentro da nossa expectativa que era gastar aí no máximo R$50,00 a R$60,00 mas é claro que a gente tem que levar em consideração que a gente tá parado. Mas nós acreditamos sim que quando a gente tiver novamente na estrada continuar com a viagem a gente consegue manter esse custo aí até no máximo R$60,00 o casal por dia. Todos esses custos são referentes a despesas que a gente sabe que vai ter aí durante todos os meses da viagem. Mas tem aquelas despesas que são fixas e que acontecem uma vez por ano e todo mundo que tem carro sabe qual é que é IPVA e licenciamento. A gente acreditava que o nosso carro por ele já ter 20 anos a gente não ia precisar mais pagar o IPVA mas como a gente mudou a categoria dele pra Motorhome a gente sim teve que pagar IPVA e licenciamento esse ano e foi bem salgado. No total a gente gastou R$2.111,15 só com licenciamento e IPVA do Motorhome mas ok a gente tá tranquilo porque o correto mesmo é ter o documento certo e é uma despesa que a gente paga somente uma vez por ano ou seja, tá tudo bem. E todas essas curiosidades e custos a gente controla de uma planilha que nós atualizamos diariamente e se você também quiser fazer esse controle nós deixamos o modelo da planilha pra download no link aqui da descrição. E é claro a gente não é rico pra gente conseguir pagar esses custos durante a viagem a gente trabalha viajando a gente tem diferentes fontes de renda que mostramos nesse vídeo aqui em cima vou deixar nos cards pra você assistir mas além dessas fontes que a gente utiliza existem várias outras e recentemente o Get Outside lançou um ebook com várias fontes de renda é assim é um ebook bem completinho dizendo como que você consegue ganhar dinheiro viajando a gente leu esse livro e cara tá muito, muito bom a gente tem um link promocional vou deixar aqui embaixo na descrição também pra você dar uma olhada comprando desse link você não só vai ter muita informação como também você ajuda a gente a seguir a nossa viagem até a próxima Traveiros not bad Tchau.